Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que assim como nós é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você não saía daí não, hein? Porque o programa está incrível. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. A doutora Denise Garisto nos fala sobre as doenças cardiológicas em animais. Temos o doutor Rodrigo Macambira tirando nossas dúvidas com anestesia. E uma entrevista com o zootecnista Luiz Solano sobre alimentação natural para pets. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. E eu estou aqui com o Solano Júnior, que é zootecnista e atua na área de nutrição animal. Tudo bem, Solano? Oi, tudo bem. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a gente vai falar de um assunto que é assim, o assunto do momento e que muita gente pede para a gente falar. Alimentação natural. Mas primeiramente eu gostaria que você falasse como é que a zootecnia atua nessa área de nutrição. Primeiramente eu gostaria de agradecer a toda a equipe pela possibilidade de estar aqui, representando diversos profissionais dessa área. Então é uma realização pessoal muito grande. E falando sobre a zootecnia, ela foi criada especificamente, inicialmente, para a área rural, para os animais de produção. E eu vejo a zootecnia hoje como um curso onde você estuda como aperfeiçoar características nos animais. Então a nutrição, ela entra como um fator fundamental para estar aperfeiçoando. Nos casos dos animais de produção, é como aumentar a produtividade daquele animal. No caso dos animais de companhia, eu vejo como uma possibilidade de você melhorar a saúde desse animal. Como você aumentar a longevidade desse animal. Então a zootecnia tem entrado nessas novas áreas, tem entrado em outras áreas além dos animais de produção, como também os animais silvestres. Então os zootecnistas, os profissionais zootecnistas, têm entrado cada vez mais nessa área pet. E essa questão da alimentação natural, ela vem mesmo para melhorar a qualidade de vida do animal. E é isso que eu queria perguntar para você. Muita gente fala, acho que muita gente pensa que a alimentação natural é eu, vou fazer a comida aqui e vou dar. Não, de jeito nenhum. Explica para a gente exatamente o que é a alimentação natural. A alimentação natural é uma dieta que é fornecida para o animal, que ela leva o princípio, o intuito do natural. Como já diz o nome. Então ela não vai ingredientes sintéticos, não entra substâncias químicas. Então, e o fato também, mais importante de todos, ela tem que ser balanceada. Então é por isso que ao fornecer um resto de comida, o resto do jantar, ou qualquer alimento de forma aleatória, isso não é considerado uma alimentação natural ou uma dieta caseira balanceada. Ela tem que estar dentro desse princípio do natural e tem que ser balanceada por um profissional para ser fornecida ao animal. Por exemplo, a ração, a ração ela é um alimento balanceado, ela é formulada por profissionais. E a gente quer integrar esse princípio justamente na alimentação natural. Então a gente quer maximizar a saúde dos nossos pets. Então não adianta eu decidir, agora vai ser na alimentação natural e eu tiro a ração, que é uma coisa já ali com os nutrientes certo e aí eu acabo tirando os nutrientes se eu fizer da minha cabeça. Isso, exatamente. Você pode acabar que, ah, decidir trocar para a alimentação natural. Você tem que ter todo um conhecimento, você tem que ter um acompanhamento profissional, você tem que saber os ingredientes que você está comprando, a qualidade deles. Então às vezes o tutor ele opta por estar trocando da ração industrializada para natural e às vezes ele pode estar piorando a saúde do animal. Então tem muitas questões que têm que ser levadas em consideração quando o tutor decidir mudar para a alimentação natural. Solana, e em que casos eu posso oferecer? Assim, meu animal está doente, é melhor para ele a alimentação natural? Ou eu posso mudar? Não, a partir de hoje quero dar a alimentação natural, vou contactar o médico veterinário. Em que casos eu posso mesmo oferecer a alimentação natural? O caso da alimentação natural é interessante porque existe a possibilidade de individualização da dieta. Apesar de podermos realizar isso com a alimentação industrializada, que seria a ração, ela é formulada com base em dados gerais sobre tal espécie, como por exemplo o cão e gato. No caso da alimentação natural, ela é feita e formulada especificamente para aquele animal. Então ela tem essa vantagem, só que não existe um caso específico que você deva ou não formular. Existem situações e situações. Existe, por exemplo, a necessidade de um animal que ele tenha um apetite mais caprichoso, que seria interessante fornecer alimentos natural. Ou um animal está doente e você quer ter todo um acompanhamento especializado, mais direcionado para o seu animal, então a alimentação natural entra bem aí. Então a alimentação natural, no fim, ela é uma alternativa alimentar, que tem crescido muito, ela é ótima justamente para a saúde também do animal, que pode estar entrando, substituindo a ração. Então, no fim, não existe um caso específico. Mas com o acompanhamento nutricional, com a dedicação do tutor, eu não vejo por que limitar. Eu vejo que pode inserir de acordo que haja a compreensão justamente do profissional e também do tutor. Uma pergunta que pode ser meio óbvia, mas eu acho importante fazer mesmo assim. Só o veterinário ou os autoequenistas podem fazer a alimentação natural, pode fazer esse acompanhamento. Então eu não posso, uma pessoa que não tem essa formação, fazer um acompanhamento do meu pet, não, né? Sim, somente o usotecnista e o veterinário podem estar realizando essa formulação e esse acompanhamento nutricional do seu animal. De forma alguma, outro profissional ou uma pessoa que não tem uma formação pode estar formulando e disponibilizando ou prestando acompanhamento para os seus animais. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas receitas de website, com essas receitas que você pegou do seu amigo, porque às vezes pode até funcionar para o animal dele, mas não funciona para o seu. Então é muito interessante buscar um profissional capacitado, seja ele ou tecnista ou seja ele veterinário, para poder estar entrando nessa nova alternativa alimentar. Solano, uma coisa que você me falou antes da entrevista, que eu achei muito interessante falar, tem gente que quer fazer isso, mas não tem tempo, porque você tem que ter um pouquinho de disponibilidade, né, para cozinhar. E aí você me falou das cozinhas pets, como é que funciona? Exatamente. Um grande problema da alimentação natural é o investimento de tempo, porque é o tutor que vai ter que comprar os alimentos, é o tutor que vai ter que estar preparando essa dieta, e muitos tutores, às vezes, não têm tempo na correria do dia. E tem surgido aí no mercado as cozinhas pets, que são justamente para evitar esse problema com o tempo. Então um profissional adequado, sendo zootecnista ou veterinário, formulando uma dieta natural, dieta caseira balanceada, e entregando para essa cozinha pet, ela vai fazer toda essa dieta para o seu animal, com base em uma certa demanda, e vai fornecer para o tutor. Então aí já temos a... já tiramos o problema do tempo, da questão do tempo. Então isso veio para facilitar o mercado. Fornece tudo congeladinho e você vai só... Exatamente. Ele fornece congelado, você insere no seu freezer, para poder manter congelado, para aumentar a data de validade, preservar a data de validade, e aí você descongela e fornece para o seu animal. É extremamente prático. Então as cozinhas vieram para facilitar a vida de certos tutores. Solano, muito obrigado. Nosso tempo já acabou. O papo foi tão bom que passou rápido. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Eu utilizo o meu Instagram, arroba SolanoZootec. É um Instagram que eu tenho utilizado para passar informações, trazer informações sobre como alimentar os seus animais, não só com uma alimentação industrializada, mas também com as dietas caseiras balanceadas. E eu tenho tentado, é um desafio, mas trazer isso de uma forma leve, para poder estar ensinando as pessoas a conseguir manter a saúde do pet deles, a aumentar a longevidade do pet deles. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada. Está certo. Oi, gente. Nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Macambira, médico veterinário, sócio-proprietário da Guararapes Vet Center e atua na área de anestesiologia. Tudo bem, Dr. Rodrigo? É um tema que todo mundo se preocupa. É um tema do momento, é um tema que cada vez mais as pessoas têm medo, têm receio, mas é um tema altamente atual. Verdade. Olha, a gente já fez, há alguns anos atrás, matéria sobre isso, mas as pessoas pedem demais para que a gente fale de anestesia. E é a preocupação de todo o tutor. Na verdade, é porque é algo que está mudando, está mudando constantemente. E hoje a gente se aproxima muito da medicina humana nesse quesito, com novas técnicas, novas tendências, novas drogas, e cada vez mais segurança, que eu acho que é o importante de tudo isso. A Sô falou uma coisa interessante, é muito próxima à medicina humana. Então, assim como na medicina humana, o tutor, ele pode pedir uma consulta prévia antes do procedimento cirúrgico para tirar dúvida? Só pode como deve. Seria imprescindível que todo paciente pudesse ter um contato com o anestesista antes do procedimento. É naquele momento que a gente passa a conhecer o paciente, passa a conhecer os problemas, como ele vive, como é a dinâmica do dia a dia, o que ele come, se tem alergia, se não tem alergia, alguma doença. Tudo isso é importante demais para que a gente possa desenvolver todo o protocolo anestésico mais indicado para aquele paciente. Então é imprescindível, né? É imprescindível. Doutor, e quais são os tipos de anestesia? As pessoas acham que essa pergunta você já escuta muito, né? A pergunta que a gente mais escuta no consultório é aquela. Doutor, vai ser a anestesia inalatória? A anestesia inalatória, na verdade, ela é um dos tipos de anestesia. Como é que as pessoas querem tanto, doutor? Criou-se uma falsa impressão de que a anestesia inalatória é a anestesia mais segura. Na verdade, não existe anestesia mais segura ou menos segura. Existe a anestesia, o protocolo anestésico que é mais indicado para aquele paciente. Então, durante uma avaliação, eu posso muito bem montar um protocolo que não obrigatoriamente entre a anestesia inalatória. Eu posso utilizar uma anestesia loco-regional, uma epidural, uma anestesia total intravenosa. Enfim, são diversas e diversas técnicas e drogas que a gente pode utilizar para montar o melhor momento, a melhor anestesia para aquele paciente. Então vai depender do paciente e do procedimento também. Depende do paciente e do procedimento. Do tempo, da duração do procedimento, do nível de dor que aquele paciente vai sentir durante o procedimento. Então, na verdade, são várias variáveis que a gente pode analisar. Uma pergunta que a gente recebe muito no nosso Diret. Tem alguma contraindicação pela raça? Cada raça vai ter um tipo de anestesia ou vai depender do caso também? Na verdade, as raças vão gerar particularidades. Eu vou dar o exemplo os budogs. Os budogs são aquelas raças que a gente chama de bracocefálicos, aqueles cães do focinho curto. Então, eles passam a ter uma dinâmica respiratória diferenciada. Então, um cuidado voltado à respiração, tanto no antes, no durante e no depois, ele passa a ser mais evidente. Raças de menor tamanho, então, por exemplo, o pincher, hoje, uma raça da moda, o spitz, são raças que a gente tem que tomar um cuidado maior com a perca de temperatura durante o procedimento. Então, na verdade, cada raça vai ter algumas particularidades que o anestesista tem que saber e tem que evitar os problemas na frente. Doutor, o anestesista, ele tem que ficar durante todo o procedimento, assim como na medicina humana, ele tem que estar monitorando, tem que estar à presença do anestesista? É aquela história, o anestesista é o primeiro que entra e o último que sai. Isso é realmente uma verdade. A gente tem que estar com constante atenção a todos os parâmetros. Então, pressão arterial, frequência cardíaca, respiração, coloração de mucosas, tem uma série de itens que a gente analisa durante o procedimento anestésico para manter a qualidade e a segurança durante todo aquele momento. Nós conhecemos aqui a Guararapes antes de começar a gravar e eu vi a estrutura como é incrível aqui, mas eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. O senhor acha que hoje em dia ainda existem locais que façam procedimento cirúrgico sem a presença de um anestesista? Infelizmente, ainda existem. Hoje, existem alguns locais que, por N motivos, o anestesista não está presente durante o ato cirúrgico, o que, na verdade, aumenta infinitamente o risco da cirurgia e, muitas vezes, o que a gente vê é que não é feita uma anestesia especificamente voltada para aquele paciente. é feita uma anestesia mais generalista, muitas vezes uma anestesia que não faz um controle eficaz de dor ou um controle onde a gente consiga colocar o paciente no plano anestésico ideal. Então, infelizmente, ainda existe. O ideal, realmente, é que todo procedimento cirúrgico tivesse o anestesista e o cirurgião em conjunto. Então, fico alerta aí porque o doutor tem que se atentar e tem que perguntar, né? Tem que perguntar. Se vai ter anestesista. Tem que perguntar, saber quem é o anestesista, de preferência, conversar com esse anestesista antes do procedimento, tirar todas as dúvidas que a gente sabe que existem, né? E fazer com que esse procedimento se torne seguro para o paciente, mas, ao mesmo tempo, confortável para o doutor. Porque o doutor, ele tem que ter confiança num profissional que vai atuar ali junto ao paciente. Doutor, cães idosos. Cães idosos. É a preocupação dos doutores na hora da anestesia. E talvez seja o maior número de pacientes hoje que a gente anestesia. Estão vivendo muito, né? Hoje, cada vez mais, os cães e gatos, eles estão com a longevidade aumentada. E, com isso, infelizmente, as doenças, os problemas ligados à idade, eles também se tornam mais presentes. E, por muitas vezes, a gente precisa colocar esses pacientes em mesa de cirurgia. Então, os cães idosos, os gatos idosos, acabam estando bem presentes no contexto atual, no dia a dia dos procedimentos. Obviamente, cuidados com exames pré-operatórios, uma atenção maior a medicamentos que esse paciente tome, tudo isso, a gente tem que ter antes para poder evitar os problemas durante o transcirúrgico, durante o transanestésico. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Muito boa, matéria esclarecedora demais. Se surgirem dúvidas, eu já afirmo o compromisso aqui de voltar para responder os nossos telespectadores. Perfeitamente, estarei sempre aqui, sempre que possível, sempre que surgirem dúvidas, a gente vai estar presente, é só contar com a gente. Quer deixar as redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho da Guararapes? Quem quiser acompanhar o Instagram da clínica, da clínica Guararapes Vet Center, pode procurar lá, arroba Guararapes Vet Center, o meu Instagram, arroba R Macambira, procura lá, nos segue, vai ser um prazer responder suas dúvidas. Doutor, muitíssimo obrigada. De nada. Então, pessoal, a minha pet dica de hoje é a seguinte, sempre que possível, procure um médico veterinário anestesiologista, tenha uma consulta prévia, tenha um atendimento prévio para tirar todas as suas dúvidas, para poder fazer com que o seu animalzinho entre no procedimento com maior segurança. Tá bom? Essa é a dica, pessoal. E eu estou aqui com a doutora Denise Garisto, médica veterinária, proprietária da DGVet, Medicina Veterinária, e atua na área da cardiologia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Catuxa. Doutora, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite de vocês. Até porque é um assunto, doutora, que as pessoas estão super interessadas, porque até eu que lido com a medicina veterinária, tem muita coisa que eu não sabia com relação à cardiologia. Então, vamos tirar essas dúvidas aqui pra gente. Vamos sim, com certeza. Doutora, a primeira dúvida é quais são as principais demandas que a senhora tem no seu consultor, as principais doenças cardiológicas na medicina veterinária? Veja bem, Catuxa, como carro-chefe das doenças cardíacas, a gente tem a grande maioria se tratando da doença válvular mitral. É assim, disparado, a doença que a gente mais encontra nos nossos pets, falando de cães. Sim, né? E o que seria, doutora? Essa doença, isso, explicando de forma mais simples, é um desgaste mesmo nessa válvula mitral e que ao longo do tempo vai ocorrendo esse desgaste e tem algumas raças que são mais predispostas a ter esse desgaste, né? Então, é mais ou menos isso. Mas, doutora, no caso, assim, tem algum sinal que ele apresente, que o meu pet apresente ou eu tenho que ficar atenta mesmo e estar sempre levando por prevenção? É, alguns sinais clínicos que a gente pode observar que não é específico da cardiologia, mas a tosse também, na sua grande maioria, é a principal queixa, né? Dos pacientes que chegam na cardiologia, só que ela é muito inespecífica, né? Então, a tosse, ela pode ser por uma questão respiratória, por uma questão localizada na traqueia diretamente, por uma questão gástrica também e aí fica aquela coisa de a gente sempre indicar um check-up, por exemplo, ao longo do tempo para que seja investigado o porquê dessa tosse. Além da tosse, nós podemos também observar cansaço fácil, aquele animalzinho que brincava sempre, super disposto, começa a não ter tanta disposição, às vezes, num passeio, passa a sentar também durante o passeio, já não topa muito tempo de passeio, então, seriam as principais observações que a gente deve fazer, né? Como tutor. e eu já estava pensando em fazer uma pergunta, assim, não, não vou fazer essa pergunta, porque pode ser que ela vá rir, mas não, isso existe mesmo, você pode aferir a pressão de cão e gato, eu não sabia. Pode, e é a pergunta, essa pergunta, sempre que a gente até assiste palestra de colegas, é um assunto dentro da cardiologia que é relatado muito isso na nossa rotina cardiológica, os doutores ficam encantados, porque é bonitinho a feria, como em nós humanos, tem o manguito, então, eles sempre questionam, nossa, doutora, mas a fere pressão em cão, em cão e gato, na verdade, né? Então, é muito interessante, é muito bacana você tocar nesse assunto, porque... pode existir cão hipertenso? Pode, com certeza, com certeza, e é uma coisa que a gente recomenda desde o início, essa aferição, tanto pelos colegas veterinários, como os doutores também exigirem essa aferição ao longo da vida, mesmo ele pequenininho, que a gente pode padronizar ali o valor da pressão arterial ao longo da vida daquele animal, entendendo melhor, né? Quando está alterado ou não. Doutora, e a questão da prevenção, eu tenho, tem alguma coisa que eu posso fazer com relação à alimentação, à rotina, ou só nos exames mesmo para fazer a prevenção de as doenças cardiológicas? Então, assim, o check-up indiscutivelmente, né? Ao longo da vida desse animalzinho, principalmente nos idosos, ali depende muito do tamanho também do animal, a idade vai intervir nesse check-up, e ficar atento sempre à tosse que nós comentamos, porque às vezes é negligenciado isso, então é super interessante que dê uma atençãozinha ao iniciar essa tosse, procure sim um médico veterinário, é uma forma de prevenir também essa doença, porque quanto antes, né, que for diagnosticada essas doenças cardiológicas, melhora aquele tratamento, melhora as respostas, né, a qualidade de vida também, e a questão também da vivência, né, do hábito também desses animais com seus tutores, como por exemplo pessoas que fumam, que aquele animalzinho acaba sendo influenciado isso prejudica o animal também, prejudica também, é um fator de risco, atenção gente, isso aqui é mais uma coisa que a gente precisa ficar atento, a obesidade, né, também é um fator de risco, assim como nós humanos, então é basicamente isso, né, ter uma vida ali saudável dentro de um normal lógico, e o check-up sempre que possível, né, de um modo geral. Entendi. Doutora, eu sei que todo mundo pergunta isso, mas eu vou perguntar, toda doença, as pessoas falam, tem raças pré-dispostas a terem, as doenças cardiológicas também tem raças que tem uma pré-disposição maior? Tem, com certeza tem, né, existe também a variação de tamanho dos animais, os menorzinhos, Yorkshire, Maltese, o próprio Spitz, né, também, eles já vão com uma tendência a mais a ter a doença valvar mitral, que nós comentamos, né, esse desgaste, desgaste na mitral, então é bem mais comum nas raças menores, mas a gente tem também labradores, tem também o cavalier, que é pré-disposto geneticamente a ter doenças cardíacas, então fica a dica também para os tutores de pets, dessas raças pré-dispostas no poodle, também acaba sendo, é uma grande, é um grande público, né, na cardiologia, então quem tem essas raças já é super interessante que preste mais atenção em primeiros finais, né, naquele check-up um pouco mais regrado, antes mesmo ali dos seis anos, de cinco anos para frente, já ficar mais atento, é super interessante. Ah, doutora, olha, eu estou amando esse papo, porque coisas que eu realmente não sabia, eu tenho certeza que em casa muita gente não sabia, o Hélio já está ali mandando encerrar, mas eu acho que, olha, vai render, viu, com certeza vai ter muitas perguntas, e aí você já deixa o compromisso aqui de voltar para responder as dúvidas. antes de encerrar, doutora, fala de suas redes sociais aqui pra gente. Então, tem o meu pessoal, né, que é vete.denisegaristo e o da empresa que é o dgvete.cardio. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Catuxa, muito obrigada. Minha pet dica é, aos primeiros sinais de tosse no seu animalzinho, procure o atendimento da cardiologia veterinária para um melhor diagnóstico e prevenção de possíveis doenças sérias no seu animalzinho. Qual será a novidade de hoje, hein? É com você, Fuinha! Olá, pessoal! Repórter Fuinha informa você, você! E aprendi sobre a raça felina Mericum, um dos gatos mais antigos, originário dos Estados Unidos, é o maior gato do mundo! Minha pet é grande, sábio, bem ignorado, com pelagem fofa e silha. Atenção, atenção, sua altura varia de 25 a 41 centímetros e podem atingir um comprimento de até um metro e pesar de 4 a 10 quilos. Seus olhos são grandes na cor verde, azul ou dourada. É o gigante gentil da gato de 5 a 10 quilos. Sinta bem com crianças, outros pés e até com visitas. Consulte sempre um veterinário e lembre, animais estão no mundo melhor. Foi ou não foi incrível o programa? Eu avisei, né? É uma pena que já está acabando, mas não sai daí, porque como sempre ainda tem aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, arroba TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. aproveita e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então você já direciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e já vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. e até semana que vem. E aí E aí E aí Obrigado.